Música É bom e faço coisas que você parecem notar Talvez não, outra vez eu vou embora Saber o que falta Talvez eu seja só o meu amigo Talvez eu queira te levar 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 Fala por mim, mas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Fala por mim, mas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Fala por mim, mas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Fala por mim, mas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Fala por mim, mas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Fala por mim. 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 Fala. Fala por mim. 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 Fala por mim.